Chegamos! Boa noite! Boa noite! Boa noite, gente! Vamos chegando aí. Chegamos aqui agora na live. Quem for chegando, vai deixando boa noite. Aguardando aqui vocês entrarem aí. Vamos embora. Que hoje tem live sobre alimentação equilibrada. Vai dando boa noite quem chegou. Já notou a diferença. A diferença aqui no nosso cenário hoje. Vamos criar aqui um cenário. Então vai aqui pra dentro do carro mesmo. Já explico pra vocês que o cenário hoje é esse aqui. Diferente. Dando boa noite aí quem chegou. Pode dar boa noite. Tô aqui aguardando todo mundo. E hoje não. Não tem cenário bonitinho. Por quê? Já já explico pra vocês aí porque que eu tô aqui dentro do carro. Pra gravar a live. Mas tudo pra fazer uma live pra vocês. Pra gente continuar esse projeto aí. Não deixar nada, nada, nada abalar mesmo. Às vezes uma coisa ou outra acontece. Mas a gente tá aqui firme. Firme, mantendo firme forte. Dando aqui os nossos... Nossos jeitos aqui pra poder fazer essa live aí. Embora chegando. Tô aguardando todo mundo. Aguardando aqui vocês. Vai dando boa noite quem chegou pra mim saber quem tá aí. E... A gente tá dando boa noite. E vamos que vamos, gente. Hoje tem muita, muita coisa boa aí pra gente. Vamos aprender um pouquinho mais sobre alimentação equilibrada. Agora que a gente já aprendeu um pouquinho sobre nossa mente. Sobre vários fatores aí. Hoje a gente vai ter uma... Uma live sobre alimentação equilibrada. Equilíbrio na alimentação. Será que equilíbrio na alimentação é só os nutrientes que a gente tem que comer? Como que será isso? Boa noite, gente. Será que eu tô no chat? Deixa eu ver. Ah, eu tô fora do chat aqui, né? Ah, meu Deus. Tá todo mundo dando boa noite. Eu tava fora do chat. Espera. Nayara, good night. Tô super animada. Ótima também. Isso aí, Ednalva. Boa noite. Boa noite, Jacira. Boa noite. Boa noite, Rosene. Maria Rosene. Boa noite. Gente, tudo ótimo. Tamo aqui, ó. Olha onde é que eu tô hoje. Falei que a live hoje ia ser diferente pra vocês lá, ó. Dentro do carro. Dentro do carro. Porque a internet em casa acabou. Tive que vir aqui correndo na casa da vizinha pegar a internet pra poder fazer essa live. Quem jamais chegou aí vai dando boa noite. Mas, gente, a gente não para, né? Da outra vez. Porque acabou a internet na vizinhança toda. Não tinha nem como ir pra lugar nenhum. Sibeli, boa noite. Gente, boa noite. Gente, boa noite. Que prazer ter vocês aqui nessa live hoje. Pra gente aprender mais aí. Agora sobre alimentação. Como a gente equilibra. A gente já aprendeu um pouquinho aí sobre as nossas emoções, né? Sobre como tudo isso influencia o nosso corpo. E hoje a live vai ser sobre alimentação equilibrada. E amanhã tem mais. Hoje é só uma pautazinha. Amanhã tem mais. E assim, a gente vai aprendendo aí várias coisas. Hoje eu tenho certeza que muita gente vai aprender. Quem estiver aqui. Quem for assistir depois também, gente. Assiste. Do início ao fim. Que tem muita coisa pra vocês. Eu tô super animada. Tenho certeza que essa live vai ser sensacional. Vai ser sim. Porque o tanto de coisa que acontece, né? É luz que acaba. Aí chega na hora da live. Eu tô lá me arrumando. A internet não funciona. Mas nós seguimos aqui o filme forte aqui. Pra poder trazer aí assuntos pra vocês. Gente, vocês gostaram da live passada? Me conta aí. Vocês estão entendendo direitinho o assunto aí? Da questão da ansiedade? Vocês estão vendo que isso é importante pra vocês? Me dão feedback aí nesse momento agora aqui nos comentários. Vou ficar aguardando aqui. Se isso tá sendo útil pra vocês. Se essa informação aí vocês estão conseguindo. Se tá conseguindo ser útil pra vocês. Porque aí, né? A gente vai adequando, né? É sempre bom a gente falar, né? Se tá funcionando. Se não. Se a gente tá aprendendo. Se tá conseguindo seguir com o raciocínio. Se não, eu volto lá. Explico novamente. Tá tudo ok? Vocês conseguiram entender essa questão aí? Da nossa relação com o alimento aí? Da gente passar fome? Ficar sem comer? Que isso vai deixando a gente mais desequilibrada aí nas nossas emoções? Vocês entenderam isso da live de ontem? A importância da nossa autoestima? Que foi da primeira aula? Me dão feedback aí. Enquanto a gente tá aguardando todo mundo chegar. Eu sei que os que chegam primeiro estão participando de todas. Me fala aí se isso tá sendo importante pra vocês. Boa noite, Loiane. Olha que maravilha. Tô aqui, a Loiane, eu tô na casa dela. E ela tá aqui na live hoje. Tô na casa dela, na casa da Cris aqui. Pra gente pegar a internet roubando o Wi-Fi do vizinho. Mas tudo por uma boa causa. Tô roubando o Wi-Fi do vizinho. Boa noite. Mas que bom que deu tudo certo. Mais uma vez, você está aí para o seu... Para dar o seu melhor. Isso mesmo, Janiela. Tô aqui. A gente não para. Mentira. Só se não tiver jeito. Gente, naquele outro dia faltou a luz. Eu não tinha nem banhado. Tava aqui tudo umbreu, tudo aqui. Aí olhava lá, parece lá. Até lá pro Rio da Cidade também tava assim. Eu falei, não tem nem como a gente dar um jeito. Mas nós estamos aqui hoje. Com o propósito de ajudar vocês. Com o meu melhor, gente. Sempre. E aí me dão feedback aí. Se vocês, nas primeiras aulas. Vocês entenderam essas questões aí. Da nossa autoestima. Se isso, vocês olharam e viram que isso realmente é importante. Que realmente isso faz bem sentido pra você em relação das outras pessoas, né? Até nos nossos próprios julgamentos, ao nosso respeito. Fazer com que a gente busque aí medidas drásticas que não fazem bem pro nosso corpo. Nayara. Eu amei todas. Inclusive meu esposo também assiste comigo. Achou o máximo. Nossa, que maravilha, Nayara. Que maravilha mesmo. Porque assim, gente. É importante a gente ter os feedbacks se vocês realmente estão recebendo. Se vocês realmente estão aprendendo. E assim, eu sei que muitas pessoas não conseguem estar aqui na live no ao vivo. Mas eu sei que tem pessoas que assistem depois. E a gente percebe a mudança na vida dessas pessoas. Às vezes é até chato a gente bater na tecla. Gente, tem que vir pra live lá no grupo, né? E tem gente que fica chateada. Porque quer perguntar. E aqui na live a gente traz os assuntos tudo. Nayara, você que falou aí que amou. As dúvidas aí sobre alimentação, sobre essa questão de ansiedade. Nas lives passadas. Você acha que te ajudou? Dá um feedback aí. Você acha que isso realmente te ajudou? Você acha que tudo que eu falei aqui, de alguma forma aí, vai te ajudar agora nessa questão, né? De fazer dieta aí, se você vai, se você entendeu sobre essas questões. Porque hoje a gente vai entrar em outro tópico. Que é no tópico da alimentação equilibrada. Só que a gente ainda vai continuar na questão da nossa mente. Por quê? Se a nossa mente está em desequilíbrio, vai refletir isso na nossa alimentação. A gente tem que aprender a ter uma alimentação equilibrada. Pra que essa alimentação também seja suporte. Pros momentos que a gente não tem tanto equilíbrio assim com a nossa mente. Porque tudo é um aprendizado. É o que eu falo pra vocês. Nós estamos agora aprendendo. Nosso caminho agora é aprender esse novo olhar pra nós mesmos. De autoconhecimento, de se autoconhecer, de se auto perceber, de se amar, de se cuidar. E aí ontem eu falei, gente, vamos tirar isso da nossa mente de emagrecer. Vamos buscar pelo nosso cuidado mesmo. E é o que eu trago pra vocês. Boa noite, Franciele. Me traz aí os feedbacks de vocês. Se vocês gostaram da live passada. Se ficou alguma dúvida. Se vocês falam, não, eu queria que você falasse sobre esse assunto. Aí vocês podem colocar aqui também. Eu sei que vocês têm muitas dúvidas sobre alimentação. Só que o que acontece, gente? Alimentação, sim, é importante. Mas tudo em equilíbrio com a nossa mente. O que eu ensino é tipo assim, um triângulozinho. Mente, corpo e alimentação, né? Tem que estar em conjunto. É um triângulo. E eu gosto de abordar todos os assuntos. Porque eu sei que vocês sofrem... Eu sei, eu também sofro de ansiedade, né? Todo mundo tem um pouquinho disso. A gente, às vezes, deixa de ser abalado pelas nossas emoções. E o carro travou aqui. Provavelmente eu vou ficar sem oxigênio. E o carro fechou todinho. Ainda bem que está de noite. Eu não vou ficar sem oxigênio, não. Mas o negócio aqui eu abro. Ai, gente. Então, vai me dando aí os feedbacks. Estou aguardando todo mundo entrar. Vocês aí. Você que já falou que amou a Nayara. Mas me responde aí. Você acha que tudo isso trouxe benefício aí pra você? Em relação agora com a sua alimentação. Como é que vocês estão se olhando aí? Maria Rosene. Eu amei. Que ótimo. Como é que estão agora o relacionamento aí com a alimentação de vocês? Vocês acham que mudou com o corpo, né? Vocês acham que vocês agora estão se olhando com mais amor? Então, o mais importante pra mim é quem está aqui participando. Mais importante é quem está aqui assistindo. É quem está aqui acompanhando. Essas pessoas são as mais importantes pra mim. Porque vocês estão realmente entendendo a mensagem. E estamos aqui acompanhando, assistindo e aprendendo. Tem gente que não vem realmente acompanhar por vários motivos, né? Não cabe a mim julgar ninguém. Mas tem pessoas que têm todas as dificuldades, às vezes, até de acessar mesmo a internet. Tem pessoas que estão fazendo um esforço de ir pra casa de outra pessoa pra assistir. Tudo é um esforço. Vocês veem, hoje eu estou aqui, né? Na casa da minha vizinha aqui pra poder fazer a live de vocês. Pra pegar a internet pra fazer a live de vocês. Tudo é um esforço. Eu me exposto pra fazer o que eu faço. E vocês se esforçam pra estar aqui também. Jéssica. Eu acho que tem um bug aqui na hora de vocês digitar. Que tem umas palavras que não faz certo. Aqui tá virtual, umb, na Jéssica. Digita de novo pra mim, Jéssica. Que, às vezes, acho que sai tudo errado aí na hora de digitar. Maria Rosene. Eu sinto muito. Eu sinto muito. É. Ela deve ter sentido muita mudança, né? Francieli, estou trabalhando a minha mente. Está tão boa. Muitos benefícios. Principalmente, estou me amando. Nossa, que ótimo. Que maravilha. Que maravilha mesmo, gente. Porque dá trabalho. Às vezes, gente, as pessoas acham que eu tô querendo maltratar vocês, né? Em relação a falar. Gente, não toma chá. Não faz dieta. Às vezes, tem gente que sai chateado realmente. Mas eu faço isso por amor. Porque eu sei que isso não funciona. Eu quero que vocês venham pra live pra aprender. Ana Lúcia. Boa noite. Eu tô aprendendo muito. Que ótimo. Que ótimo. Que ótimo. Que ótimo. Porque eu quero que vocês aprendam. Quero que vocês estejam aqui. Quem tá aqui me acompanhando. Eu tenho compromisso com vocês. De trazer o melhor conteúdo pra vocês. Todos os dias. E às vezes, a gente, né? Se deixa abalar por algumas situações. Mas eu estou aqui. Dando o meu melhor. Fazendo, Nayara. Mas agora eu tô aprendendo a forma correta. De iniciar um estilo de vida. E isso nos muda completamente. Sem contar que o amor está acima de tudo. Assim fica mais fácil. Nossa, que maravilha. Prova que você tá mudando a sua mente. Isso é ótimo pra mim demais ouvir. Porque eu sinto realmente que eu tô cumprindo a minha missão. Né? Às vezes, a gente, como ser humano, né? Deixar algumas emoções, né? Aflorar. E fica meio nervosa. E às vezes, eu tenho mesmo, assim. Ficar nervosa. Porque eu vejo que tem pessoas que... Que às vezes tá precisando, mas não tá aqui. E aí, eu sinto muito quando algumas pessoas não podem vir. Eu sinto realmente. Eu queria que todo mundo estivesse aqui nessa live hoje. Todo mundo que tá lá no grupo estivesse aqui. Mas, infelizmente, a gente não pode, né, gente? Todo mundo tem suas limitações. Tem aí essas questões de querer também, né? É o querer. Eu sempre busco pessoas que querem. Eu sempre tô com aqueles que querem realmente. Porque tem pessoas que têm suas limitações. Eu vejo gente que tem suas limitações. Que não tem internet em casa. Vai pra casa do pai pra poder assistir. Vai pra casa do sogro. Vai pra casa do vizinho. E dá o seu melhor pra poder estar aqui assistindo e aprendendo. Dá valor, realmente, pro meu trabalho. Obrigado por tudo mesmo. Você é nota 10. Obrigada, Franciele. E a gente vê, né, que as pessoas que estão nos acompanhando, elas realmente nos apoiam. Elas realmente aprendem. E o melhor, que vocês... Estão mudando a vida de vocês. O ruim se eu estivesse fazendo algo aqui. E as pessoas tivessem falado. Nossa, eu não tô conseguindo. Mesmo você falando, assim, pra mim não dá. Mas a forma que eu falo é tanto amor, tanto amor que eu coloco em tudo, que eu ensino pra vocês o amor realmente é o corpo. Então, acho que não tem como a gente não aprender com amor. O amor é a melhor coisa. E, às vezes, algumas pessoas precisam, assim, da gente falar mais duro. Mas, gente, eu falo, mas... Não é porque eu sou assim. Não é porque eu sou arrogante. Não, é porque realmente eu quero que vocês aprendam. Desde a primeira live, o que eu promovi pra gente? Era pra gente fazer um post, ir lá, todo mundo comentar. Eu ir lá e comentar no post de vocês pra gente promover o quê? A nossa autoestima. Negra, você é 10. Parabéns. Obrigada, Lucas. E, assim, promover essa questão da gente se amar, né? E da gente olhar pro outro e ver as qualidades do outro. Não ficar nessa questão de olhar e ver defeitos na outra pessoa. Porque é o que a gente faz com a gente. Se a gente tá olhando pra outra pessoa e vendo defeitos, a gente vai tá fazendo o mesmo com a gente. Quando a gente começa a criar essa corrente do bem, de olhar pra outro, de olhar para o outro e elogiar, a gente aprende a se olhar no espelho e elogiar a gente também. Oi, Maiele. Olha lá, a Maiele tá lá atrás. Você tá aparecendo. Você tá aparecendo. Ela ficou com vergonha que ela apareceu, mas ela abriu lá. Vamos começar, gente. Vocês estão aí comigo, né? Ontem a gente... parou. Lá na questão no... Bora começar aqui. O nosso corpo dá sinais quando a gente não tá bem, não é mesmo? Se a gente não tá com saúde, se a gente não tá se sentindo bem, o nosso corpo vai sempre sentir. E foi o que eu falei lá nas lives anteriores. Que é importante a gente ter esse equilíbrio com o nosso corpo. Da gente buscar esse nosso equilíbrio. Agora eu vou começar a palestra. Começar tudo direitinho. Né? E, gente, o seu corpo, ele dá sinais. Se você não tá bem emocionalmente, o nosso corpo vai sentir. Se você tá com fome, o seu corpo está necessitando de algo. Acontece que, às vezes, a gente, por correrias do dia, a gente deixa o nosso corpo, né, passar necessidade. Que foi o que eu falei nas lives anteriores. A gente fica sem comer várias horas. E isso só diminui ainda mais essa nossa percepção com o nosso corpo. Essa conexão. Porque o nosso corpo vai estar, a todo momento, estartando. Tudo aquilo que eu ensinei na live anterior, que é o nosso piloto automático, que o nosso corpo vai estar, a todo momento, estartando isso, né, pra que a gente consiga sobreviver. Aí a gente tem que fazer o quê? Sair desse modo sobrevivente. Mas como que a gente sai disso? Agora eu vou explicar pra vocês. Como que a gente vai sair disso? Primeiro, primeiro de tudo. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Respeito ao nosso corpo. Isso nos leva a entender nossas necessidades com mais compaixão e sem julgamentos. Por que eu falo isso, gente? Às vezes a gente tá estressado, a gente tem vontade de ir lá e comer um doce porque tá ansioso, tá triste por alguma coisa e você termina de comer aquele doce, você se sente culpada. Você se sente mal porque você fez isso, você desandou com tudo isso. Calma. Quando você tiver esses momentos de ansiedade, o que é importante a gente fazer? A gente se autoanalisar. Se perguntar por que a gente, será que realmente a gente precisa comer aquilo dali? E se a gente sentir essa necessidade de comer, se a gente entende os motivos. Não, eu quero comer isso porque eu estou muito chateada com a situação. E esse doce vai me trazer um alívio. coma com consciência, sem julgamento. Aquele doce e sem julgamento, a sua pessoa. Não é porque a gente come um doce uma vez que isso vai nos fazer mal. O que tá nos fazendo mal são os nossos hábitos de todos os dias. Mas se você está tentando mudar a sua rotina, sair daquele automático lá, aquele automático que você já criou, que a gente vem adquirindo aqui todos aqueles hábitos. Se você está tentando, você já está lutando por alguma coisa. Você está aprendendo. E a gente não aprende da noite pro dia. Que é o que a dieta nos propõe. Que você vai fazer uma mudança da noite pro dia. É por isso que eu falo pra vocês, gente, dieta não funciona. A gente tem que fazer o quê? Uma reeducação, mas uma reeducação também de mente. Só do alimento não resolve. A nossa mente também tem que ser sarada. Pra gente não ter julgamento. Aí quando eu coloquei aquela primeira proposta, naquela primeira live, da gente ir se elogiar no espelho. Elogiar as outras pessoas também. Passar a dar elogio às outras pessoas. E receber elogio. Até ontem eu falei, gente, quando alguém falar que você está bonita, receba, sinta realmente. Porque vocês são. Gente, não é o nosso corpo que nos faz bonita. Não. E isso não é... Quem recebe tipos de certas palavras, não é só quem é gordinho, quem está acima do peso. Pessoas magras também vão ouvir o tempo todo crítica. As críticas estão em todos os lados. Não importa se você faz o mais belo trabalho do mundo, as pessoas vão criticar. Não importa se você tem o corpo mais belo do mundo, as pessoas vão criticar. Então, pra que ficar ouvindo críticas negativas que não constroem ninguém? Que só te derrubam? A gente tem que ir criando as nossas barreiras, criando modos da gente se olhar e saber quem nós somos. Qual a nossa essência de olhar no espelho e saber quem somos sem julgamento. Porque cada cicatriz, cada gordurinha aí que você tem, cada pneuzinho que muitas pessoas odeiam, ela tem uma história. O seu corpo tem uma história. Você tem uma história. Você é a sua história. Então, pra que ficar ouvindo críticas e se condenando, entrando em alimentação castigo, castigo tomando chá, que eu expliquei várias e n vezes que chá faz mal. E eu sei que tem pessoas que não vêm aqui pra live, mas às vezes estão lá no grupo e que vão voltar pro chá. Vão voltar a acreditar nisso porque não veio aqui. Às vezes ficou chateado com o áudio de uma forma que eu mandei. Ficou chateado com a forma que eu escrevi. Porque eu falo que não vai resolver. Gente, eu não falo mentira. Eu falo a verdade. E às vezes a verdade pra algumas pessoas dói. Às vezes a verdade... A melhor pessoa... Não, olha, você pode tomar esse chá e faz junto com a reeducação alimentar. Às vezes tem pessoas que preferem ouvir isso. Mas isso não vai resolver. Por quê? Esse chá vai desandar com qualquer reeducação alimentar que ela vai fazer. Porque esse chá vai inibir a fome, vai induzir a ela no estresse. E esse estresse, depois que ela passar desse estresse, ela vai ter um descontrole na alimentação. Tem todo aquele mecanismo que eu ensinei pra vocês de forma muito simples. Nós temos o hormônio de quê? O hormônio da fome, que é a grelina. Esse é um hormônio que todo mundo tem. Grelina e leptina. Hormônio da fome e hormônio da saciedade. Grelina da fome, leptina da saciedade. Quando nós estamos em estresse muito alto, estresse realmente, a grelina tá abaixo. Tá bem abaixada por causa da adrenalina que eleva. Quando a gente tá em ansiedade, a grelina vai tá levantada demais, porque o cortisol é um hormônio de alerta. Alerta é o quê? Você precisa sobreviver. Então, vamos comer, vamos comer pra você sobreviver. E aí a grelina tá levantada, só que a leptina tá lá embaixo. Você come, come e não se sente saciada. Você não dá tempo pro seu corpo, pro seu cérebro, se conectar com o seu intestino e dizer que tá saciada. Porque a gente tem um tempo. Pra gente, o corpo, o cérebro se conecta com o nosso intestino e o intestino se conecta com o nosso cérebro. A cabeça se conecta com o intestino e o intestino se conecta com a cabeça. Por isso que é importante a gente cuidar daqui pra gente cuidar do nosso intestino, do nosso estômago, do que a gente tá ingerindo também. Porque dependendo do que for, você pode estar ingerindo o alimento mais belo que for. Mas se os seus níveis de estresse estiverem muito altos, se os seus níveis de cortisol estiverem muito altos, alguns nutrientes não vai ser aproveitados. Por quê? A nossa flora intestinal vai ser destruída por esse estresse e alguns nutrientes que a gente não vai receber. Então, não é só alimentaçãozinha equilibrada. Tem o nosso equilíbrio da nossa mente também. Equilíbrio de tudo. Da mente, do corpo com o alimento. E aí, nos libertar de padrões de beleza e corporais nos fazem mais receptivos às sensações do nosso corpo. Vocês lembram que eu falei, gente, se desliga de emagrecer, se desliguem disso. A partir de hoje, não pensem mais em emagrecer. Por quê? Se a gente pensa em emagrecer, a gente não está receptivo às sensações do nosso corpo. Aí, qual a primeira coisa que a pessoa que quer emagrecer quer fazer? Passar fome. Não vai resolver. Vocês sabem disso, que não resolve. Qual a outra coisa que a pessoa pensa? É tomar chá. tomar chá vai deixar ela sem fome. Vai fazer com que o corpo perca líquidos corporais. O corpo já vai entrar em desequilíbrio. Por quê? Os líquidos corporais estão ali, mantendo, não está ali à toa. Se você perde de uma vez, você já começa a ficar desidratado daí. E já começa a entrar em desequilíbrio. Então, o importante é a gente nos libertando desses padrões de beleza, nos libertar nossa mente disso. pronto, libertei a minha mente. Não, agora eu vou fazer para a minha saúde, meu corpo está lindo, eu me sinto linda, eu me sinto maravilhosa. Tem gente que tem medo de se sentir linda e qual o problema? Ah não, se eu me sentir linda eu não vou querer cuidar da minha alimentação. E se sentir feia está adiantando? É como você se sente. A nossa mente está captando os nossos filtros. a beleza somos nós que queremos ver. Somos nós que enxergamos ela. Então, ficar aí pensando em emagrecimento só te afasta mais de ser receptivo às sensações do seu corpo, ser receptivo à sua fome, ser receptivo à sua saciedade, ser receptivo às suas emoções. E saber que você pode ficar triste sim, e não tem problema. Você pode se sentir muito feliz e comer a sua pizza feliz com os seus amigos. Não tem problema. Você pode se sentir muito feliz e estar em uma festa e comer um brigadeiro. Não tem problema. O equilíbrio está aqui na nossa mente. Agora, se eu não tenho o equilíbrio, eu vou comer, comer e não me sentir feliz. Eu vou estar comendo salada, vou estar comendo a melhor comida do mundo e não vou me sentir feliz. Porque a felicidade ela está dentro da gente. O equilíbrio vem primeiro da gente. Se você come receptivo a todas as sensações do seu corpo, não importa o que você está comendo. Você vai comer se percebendo e você vai comer a quantidade certa. O melhor para nos saber, para nos dizer, para nos dar feedback se nós estamos comendo a quantidade certa ou não, calorias certas ou não, é o nosso corpo. se você está passando o tempo todo com fome, comendo, comendo e está com fome, você não está absorvendo alguns nutrientes. Pode ser devido à ansiedade e aí quando você se aquieta, consegue equilibrar sua mente, sai um pouquinho do que está te estressando, do ambiente que está te estressando, você entra, restabelece o seu equilíbrio novamente, aí você começa a emagrecer. tem gente que faz, faz academia, corre, cuida da alimentação, mas devido ao estresse demais, devido à ansiedade demais, devido a atacar demais, depressão, todos esses fatores, isso não está, o corpo não está em equilíbrio, há um desequilíbrio e como que você vai perder peso? A perda de peso é quando você está tranquilizando o seu corpo, olha, está tudo bem, está tudo em paz, nós vamos viver, tem comida o suficiente, não precisa estartar nenhum estresse, não precisa estartar nenhuma ansiedade, está tudo tranquilo, só que como que a gente fala isso? Como que a gente faz isso? Através daqui dos nossos pensamentos. Se alguém te fala, poxa, você está gorda, nossa, mas você engordou, sua barriga está grande, parece que você teve outro filho, tem algum menino aí e você está grávida? Porque as pessoas são mal, as pessoas não falam, assim, igual eu estou falando aqui que eu vou porque as pessoas jogam pesado mesmo e ferem a gente. E aí, isso já leva você a uma situação de perigo? Poxa, eu não estou nos padrões das outras pessoas. Eu estou correndo risco de ficar sozinha. Estou correndo risco de não ser aceita. Você está correndo risco na sua mente. A mente não está em equilíbrio. E aí, o que faz? Você vai lá e desconta na comida. e não importa a comida que você está comendo. Tem gente que não come doce, tem gente que desconta é na comida mesmo, arroz, feijão. Tem gente que desconta é na comida mesmo, não precisa de um doce. porque você desliga o seu centro de saciedade. A leptina fica lá embaixo. Você não está receptiva às sensações do seu corpo. E isso que prejudica a gente no emagrecimento. Essas coisas não é nem tanto o alimento que a gente está comendo. Porque como eu falo para vocês aqui, nem todo mundo tem condição de comprar arroz integral para comer todo dia. E está errado só por isso ela não consegue emagrecer porque ela não consegue comer arroz integral? Não. Ela não consegue emagrecer porque ela não consegue entrar em equilíbrio. As coisas externas estão nos afetando e isso não não vai nos ajudar. Deixa eu mudar o slide aqui. E isso não nos ajuda. O que que nos ajuda realmente é a gente respeitar nosso corpo. vocês nunca fizeram isso? O que que não pode fazer agora tem cada forma que eu estou falando? Não precisa passar fome. Não precisa ficar sem jantar. Não precisa fazer jejum intermitente. Não precisa, gente. Eu não estou aqui para ensinar ninguém a emagrecer. Eu estou aqui para ensinar vocês a respeitarem o seu corpo, a terem um equilíbrio e isso vai ser a causa do emagrecimento. Porque se eu tivesse para ensinar a emagrecer, eu faria o que todo mundo faz. jogaria lá um plano alimentar para todo mundo seguir. Jogaria lá um desafio para vocês ficarem a primeira semana sem comer açúcar, a segunda sem tomar refrigerante e assim por diante. E aí vocês... Mas depois acabou aquilo ali? Acabou. Vocês voltam a engordar. Acabou. Vocês não sabem o que vocês vão fazer depois disso. Não sabem ter essa conexão com o corpo de saber o que realmente está fazendo a gente ter ansiedade. de saber o que realmente está fazendo a gente ter desequilíbrio e atacar a comida e querer comer mais do que a gente precisa. De saber o porquê que a gente fica às vezes o dia todo sem comer e só à noite a gente sente fome. A gente passa vários períodos sem querer comer e depois a gente quando sente fome a gente ataca tudo. De saber porque que às vezes a gente está triste a gente quer comer. Porque quando alguém nos fere com alguma coisa nos machuca com alguma coisa os nossos hormônios de dopamina vão lá embaixo e você vai buscar isso na alimentação porque lá no alimento lá no açúcar o seu cérebro sabe que vai conseguir fazer isso rapidamente e logo você vai se sentir feliz. O que o nosso corpo quer o que o seu cérebro quer é que você sinta feliz. Só que ele aprendeu da forma errada. Da forma que ele aprendeu que é lá na época da nossa evolução que era simplesmente para sobreviver agora não precisa mais agora nós já sabemos sobreviver agora nós precisamos viver e o viver como? Ter essa vivência como alimento fora dessas questões que nos fazem mal ter a vivência com o nosso corpo fora de questões que nos fazem mal só que agora a sociedade é outra agora tem um padrão de beleza que todo mundo tem que ser magro e às vezes sim é magro também recebe crítica agora tem o tipo de alimento que você tem que comer porque não pode mais comer arroz agora tem o tipo de chá que vai curar a obesidade tem o tipo de dieta que vai curar a obesidade e ninguém cura nada e ninguém sara nada porque o que sara é a gente entender o nosso corpo entender nossa mente e ter um equilíbrio com o alimento que a gente tem ali se você está se sentindo pressionado por fatores externos você não está tomando as decisões por você e isso deixa de ser saudável o respeito ao nosso corpo nos leva a entender nossas necessidades com mais compaixão e sem julgamentos nos libertar de padrões corporais nos fazem acho que isso aqui está repetido eu devo ter repetido aqui na hora que eu estava fazendo mas é isso gente nós estamos deixando de ser saudável quando a gente toma iniciativas por causa de padrões de beleza isso não está legal não está então vamos fazer tudo da forma desligou aqui a negócio deixa eu tentar colocar de novo porque desligou o slide para ver se eu consigo nós temos que fazer as coisas pensando nisso bora ver se eu slide pronto voltou eu repeti uma aqui esse aqui estava o mesmo do outro aí vamos aqui gente o que é uma alimentação equilibrada vamos voltar aqui para o slide o que é essa alimentação equilibrada é o que eu tenho falado para vocês observa o seu corpo quantas vezes você parou para sentir realmente fome o roncar do estômago se você está mais com baixa energia se você está com estresse se você está satisfeita se você está cheio se você está vazio quando a gente está no nosso período de ansiedade no nosso período de estresse a gente não para para observar essas coisas a gente só quer sarar algo que a gente não sabe nem onde está doendo porque doenças na alma na mente desequilíbrio a gente não sente assim a gente quer sarar e a gente busca isso na alimentação e na alimentação não é suficiente saborear os alimentos note os aromas a textura o sabor é crocante é doce é salgado é apimentado a gente às vezes come sem sentir realmente o alimento no meu curso lá no ABC Diário do Emagrecimento eu ensino realmente as pessoas sentirem os alimentos tanto é que a Janiele até às vezes ela fala no grupo fala aqui também na live na live passada ela falou por que nós estamos habituadas a comer comer eu lembro que quando eu era criança eu sempre fui a mais lentinha para tudo acho que por isso que às vezes eu quero acelerar mas não é o meu estado normal o meu estado normal é mais lento mesmo mas assim é sempre toda a minha vida eu fui mais lentinha até para comer e aí as pessoas ficavam me colocando apelidinhos mesmo guela de agulha porque eu comia mais devagar e aí isso me fazia me sentir mal e eu tinha que comer com pressa e eu fui aprendendo a comer rapidez até eu me deparar e saber gente não está certo até eu entender que isso estava me fazendo mal esse acelerar estava mostrando que eu não estava tomando total atenção na minha alimentação eu não estava sentindo realmente os sabores e quando eu falo até para algumas de vocês olha coloque menos quantidade no prato do que você coloca normal come em um ambiente mais tranquilo vai comendo né come e depois você se você quiser você repete de novo mas espera alguns segundos por que a gente esperar alguns minutinhos depois que a gente colocou uma certa quantidade porque nós não estamos receptíveis às sensações do nosso corpo às sensações de saciedade isso desliga dependendo do nosso nível de ansiedade esses receptores aí da leptina estão desligados a leptina está lá embaixo porque na sociedade nosso cortisol está muito alto a gente não consegue dormir de noite então durante o dia nós estamos muito ansiosos pensamentos aqui a todo momento na nossa mente e isso que não é saudável gente é isso que não é saudável é a gente comer como se o mundo fosse acabar a gente tem que manter o que? o nosso equilíbrio estar presente o que é isso Mário? estar presente esteja totalmente presente desligue celular desligue TV sente na mesa enquanto você for comer apenas coma às vezes a gente criou o hábito de comer mexendo no celular de comer ali vendo televisão quando a gente recebe a gente já comeu o prato todo e o nosso corpo precisa sentir nós temos olhos para visualizar nós queremos visualizar as cores dos alimentos observar as texturas e isso me remete ao que? quando nós somos criança o tempo todo as crianças gostam de pegar nos alimentos nós já nascemos com isso é extinto a criança quer pegar quer pôr na boca quer cheirar e aí as primeiras coisas os pais ensinam não pode pegar tem a colher a criança não pode pegar não pode sentir a textura e outra é cheirar quantas vezes uma criança vai cheirar um alimento e a gente fala nossa que criança enjoada mas isso faz parte da nossa evolução se a gente não tivesse a questão de sentir o cheiro o ser humano ia comer comida estragada e poderia morrer de uma infecção de uma salmonela de algo assim então sentir o cheiro faz parte dependendo da comida só com o cheirinho a gente já já viaja para outro lugar já sente fome o cheiro liga a nossa mente liga o nosso cérebro realmente a comida e se a gente come desligado disso corre o risco da gente estar comendo mais do que realmente a gente precisa olhar ter alimentos mais coloridos para a gente visualizar faz com que a gente se conecte com aquele alimento e que o seu corpo entenda olha está chegando alimento então comece já se preparar para fazer a digestão porque a gente só quer comer mas o corpo tem que se preparar para receber aquele alimento não é só a comida desligar a TV tudo isso sentir todo o alimento tem alimentos que realmente a gente se conecta com ele com emoções é igual alimentos sabe por que que tem aumentado muito eu é uma observação minha não sei nem se tem estudo científico hoje em dia por que que tem aumentado muito o consumo de refrigerante consumo de brigadeiro consumo de coxinha porque isso era alimentos que a gente consumia em tempos de festa em tempo que vinha parente que a casa estava cheia em momentos de felicidade aí por algum algum descuido da vida a gente quer trazer essa felicidade expressa nos alimentos para a nossa rotina porque a nossa rotina está estressada e a gente quer trazer isso para a nossa rotina para que a gente se sinta feliz que não é por isso que a gente come caçando alguma coisa eu estou sentindo falta de alguma coisa e essa falta não é no alimento que a gente vai encontrar essa falta é nos amigos é nos familiares é em papo com o amigo é em olhar sair um pouco para ver a natureza e sair um pouco para distrair a mente ouvir uma música isso tudo porque a gente trouxe alimentos tentado trazer uma praticidade para o nosso dia a dia que está nos fazendo mal não é que o alimento faça mal é porque esses alimentos não são para estar na nossa rotina refrigerante é para um momento de festa brigadeiro para que você tem que fazer brigadeiro e para frente da televisão comer brigadeiro porque você quer sentir alguma emoção que a sua mente tem lá da sua infância vocês lembram que eu falei ontem da infância está aqui nós não temos memória à toa então quando a gente está depressivo a gente sente essa vontade de comer mais esses alimentos porque esses alimentos nos remetem não só ao nível de cortisol mas às lembranças também há lembranças boas há lembranças positivas lá da nossa infância então a gente tem essa ligação muito forte com o alimento porque eu vivi isso época em que tinha refrigerante em casa era a época que meus primos estavam em casa a gente brincava a gente corria e gastava toda aquela energia ali correndo e brincando e a gente ia lá tomar refrigerante comia coxinha comia isso comia aquilo era nesses momentos o erro foi o ser humano trazer isso e tirar os alimentos naturais e agora ficar condenando o arroz a vida toda a gente comeu arroz não é o arroz tem gente que tem medo de tomar leite mas não tem medo de tomar coca-cola ah mas leite engorda e coca-cola você toma todo dia praticamente e não faz mal mas o leite faz é um desequilíbrio que está nos alimentos em relação não ao alimento mas em relação a rotina desse alimento na nossa rotina a gente trazer esse alimento para a nossa rotina não o julgamento fale com atenção plena e de maneira compassiva note quando normas rígidas e culpas surgem na sua mente sabe o que eu penso isso porque da mesma forma que a gente trata o outro da mesma rigidez que a gente trata o outro a gente está se tratando da mesma forma que eu olho para outra pessoa e acho aquela pessoa que aquela pessoa está fora dos padrões nossa aquela pessoa está gordinha não gordinha é feio porque você está se achando assim e tem gente que também acha nossa que mulher magrela parece que está doente porque a mente conecta que a magreza é uma doença lembra da mente isso eu trato bastante no ABC Diário do Emagrecimento porque a gente tem essa conexão de doença com a gordura a gente tem essa conexão de poder com a gordura porque antigamente as pessoas que tinham mais comidas eram os reis então dá essa conexão da comida também com isso a religião também se conecta com a alimentação alimentação não é só alimento gente tem várias coisas não é simplesmente fazer uma dieta não é eu deixar de comer para emagrecer eu não ter esses julgamentos tão fortes dentro de mim contra mim e contra o meu alimento agora eu vou falar algumas algumas dicas mais ou menos seis dicas para a gente ter uma alimentação equilibrada hoje eu vou tentar ser mais breve porque amanhã tem mais amanhã tem mais assuntos para a gente tratar sobre alimentação então gente comem em um ambiente onde você se sinta relaxado porque não adianta como eu falei não adianta a gente comer em frente à televisão se a gente não está com bastante percepção do que a gente está comendo e hoje em dia me preocupa mais ainda como que vai estar os nossos adolescentes as nossas crianças que já aprendem o tempo todo a estarem em frente a uma TV em frente a um smartphone e essas crianças não estão crescendo como nós crescemos com toda essa questão de pegar ainda que seja reprimido que foi reprimido muito porque não você não pode pegar no alimento não menino não pega aí não não menino não cheira isso não isso já foi nos reprimidos e os nossos adolescentes que nem essa essa um pouquinho distinto disso às vezes não tem porque já na infância é tirado então sentar em um lugar esteja relaxado respire fundo quando você for comer porque isso vai diminuir muito a sua quantidade que você está comendo porque se você estiver com atenção ali no que você está comendo com certeza você não vai deixar a ansiedade tomar de conta você não vai deixar a expressão tomar de conta porque esses fatores são estados da nossa mente primitiva e quando a gente tira isso bem para o presente a gente está no comando então o que a gente tem que comer fazer uma paleta de cores eu falo a gente coloque verduras eu sei que tem pessoas que não tem condições realmente de colocar quatro, cinco verduras no prato mas se você já tenta de alguma forma gente beterraba cenoura não é tão caro não é caro a gente comprar uma batata doce chuchu se você olhar as comidas que estão na época ali as verduras que estão na época abóbora tem vez que a abobrinha está um real e aí a gente dá desculpa um sabotador de que não tem condição não justifica se não tem condição planta uma horta em casa planta couve planta alface mas sempre a gente pode dar um jeitinho pelo nosso bem-estar não para emagrecimento mas pelo seu bem-estar e isso vai te proporcionar emagrecimento tira essa ansiedade tira esse estresse tira essa depressão do meio da alimentação que você vai conseguir emagrecer então alimentos vermelhos colocar maçãs pimentões romãs habanetes morango ah Mário não tem condição de comprar morango não tem problema coma na época eu como morango só na época também a gente não acha assim facilidade na época está baratíssimo tomate melancia agora na época da melancia está mais barata a gente pode estar tomando decisões até porque às vezes a gente não tem condição de fazer uma boa alimentação que a gente coloca mas a gente tem condição de ir lá na pizzaria você vai na pizzaria você gasta 30 no mínimo 30 reais colocando numa pizzaria barata aqui é pelo menos 30 reais aqui na minha região 30 reais você vai na feira você compra verdura para a semana não é que você vai deixar de comer sua pizza não mas que tem algumas habilidades que a gente pode ir mudando dando prioridade para a nossa saúde e a pizza vai ficando para uma duas vezes no mês não precisa ser todo fim de semana a gente vai fazendo essa mudança tem gente que tem lanche todo fim de semana então assim dá para a gente ir adaptando criando novas mudanças é preciso de comer tudo integral não se você não tem condição financeira não mas se você pode ir se adaptando a novos paladar vai se adaptando vai criando uma nova adaptação para você laranja as cores laranja mamão abóbora melão cenoura manga nectarina nectarina que é a mexerica laranja pêssego não nectarina é outra coisa desculpe tangerina que é então assim nectarina talvez você nem tenha na sua região também nem tem aqui essa palavra que não tiver as cores laranjas que eu quis trazer aqui talvez tenha a gente que é do Rio Grande do Sul que tem com mais facilidade então assim tentar trazer alimentos assim não está na época do melão não compra mamão não compra melão compra mamão está na época da abóbora compra abóbora vai estar mais barato você pode ah eu não tenho tempo de preparo já deixa cortadinho ali você vai já deixar prontinho alimentos verdes maçã verde maçã verde é super cara então não põe se você não tem condição não tem problema vai para o abacate bargem brócolis couve repolho pepino uva kiwi alface e mais outros aí né folhosos limões limão para fazer suco erbilha tem como a gente ter uma boa alimentação sempre como que a gente tem repolho roxo berinjela peperraba uva amora amendoim passas figo amêndio o que tiver na sua região com mais facilidade aí a gente pega uma dieta que tira tudo que a gente pode comer você não pode comer arroz por que você não pode comer o arroz com feijão com a couve uma carne e uma uma berinjela no caso por que você não pode fazer uma alimentação assim o que engorda o que vai engordar aí é você não ter esse seu centro de saciedade você não saber o seu limite de fome o seu limite de saciedade nós precisamos nos conectar com o nosso corpo pra gente estar tendo noção da nossa saciedade é isso que vai nos trazer equilíbrio gente importante se a gente sente que quando a gente tá comendo a gente tá ali comendo mais come em companhia converse com as pessoas enquanto você come isso vai te distrair e tirar a atenção de tanto pensar no alimento que a gente come naquela prece naquela prece ou come para um pouco converse ali tal faça aquele momento ali um momento de social comer em um evento comunal uma ocasião social porque nesses momentos se a gente tiver total atenção ali a gente vai comer com com mais né com mais consciência e isso vai nos trazer mais um equilíbrio mas se ainda assim tem gente que em momentos né de ali de companhia dependendo da companhia eles comem comem e não molham o que estão comendo então tente estratégias que vão fazer bem para vocês que nesses momentos vão trazer esse esse consolo e tudo isso que vocês precisam que buscam no alimento experimente variedades e sabores a gente não se permite a experimentar outras coisas que é o que vai fazendo a gente sair do automático a gente tem que sim inserindo novos alimentos na nossa refeição né então não precisa tirar arroz mas eu posso aumentar ali minha quantidade de verduras e tem aquelas que eu não gosto por quê? por questões da mente às vezes a gente nunca nem provou ou provou quando era criança e aí a nossa mãe cresceu o tempo todo falando porque tem gente que é assim as mães que estão assim não, nem dá porque não gosta de comer não precisa ficar insistindo não não dá não que não gosta de comer não e aí a criança já cresce com aquilo não, não gosto de comer não vou tentar a gente tem que estar receptivo para novos sabores para outras variedades de alimentação eu não preciso estar comendo arroz todo dia tudo bem coloca uma batata doce uma batata mesmo normal hoje em dia até a batata normal está engordando engorda a batata frita a gente vai tirando os excessos tirando fritura tirando os salgados demais aqueles aqueles temperinhos isso a gente vai tirando do nosso dia a dia já vai trazendo uma leveza já vai trazendo uma naturalidade para a alimentação tirando aqueles sazões aqueles snor aquelas coisas assim que tem muito muitos produtos ali que fazem o que? viciam nossas papilas degustativas e a gente isso inibe a gente de sentir os sabores e a gente precisa comer sentindo o real sabor então o que a gente faz? separa cada alimento não faz aquele mexidão e come não tenta sentir cada saborzinho separar tipo a cenoura o arroz num canto feijão num outro alface num outro beterraba num outro e come o alimento separado sentindo o real sabor do alimento isso vai proporcionar o seu corpo a se acalmar porque ele vai sentir o sabor do nosso corpo o nosso cérebro o nosso corpo quer sentir o sabor às vezes a gente tá comendo demais porque a gente não tá parando nem pra sentir o sabor do alimento é no automático tudo muito no automático a gente não está prestando atenção lembra do carro do exemplo que a gente vira pra um canto vira pro outro e já chegou no local da gente a gente não percebe passa marcha passa isso passa aquilo e a gente não percebe o que a gente tá fazendo isso é um automático e na alimentação a gente faz do mesmo jeito a gente vai come, come, come e não se percebe isso é ansiedade mastigue bastante os alimentos o processo de digestão começa na boca onde enzimas nas salivas auxiliam na queda do alimento a digestão do carboidrato começa na boca você já começa a mastigar ali já tem enzimas que vai já digerindo aquele carboidrato ali então a gente tem que mastigar bem a gente nem mastiga mais os alimentos a gente quer só comer quando repara engole já coloca na boca duas mastigadas jogada pra cá jogada pra lá e pronto já comi não é assim faça o teste gente faça o teste duvide do que eu tô falando faça o teste de comer mais devagar de reparar as cores de reparar a textura dos alimentos se isso não vai fazer diferença na ansiedade de vocês depois de comer perceba os efeitos das refeições no seu corpo repare na sua disposição de energia funcionamento do seu organismo repare o seu corpo se conecte com ele se tá se sentindo bem se tá com mais energia tem gente que ah não tô conseguindo emagrecer não mas tá olhando tá perdendo as medidas e isso pra ela não tá bem só porque o peso ali ela não tá conseguindo ver sendo que você já está se sentindo melhor já é um bom indício de que isso tá te fazendo bem aí repare se você tá comendo tá com produção excessiva de gás aí já vamos né ver quais tipos de alimentos que dá mais gás se a digestão tá mais lenta se tá com incômodo do gás intestinal dores de cabeça às vezes a produção excessiva de gás também é por comer muito rápido e aí tem uma mastigação mais lenta já vai ajudar tem muita dor de cabeça que tipo de alimentação você tá tendo tá equilibrando no carboidrato não tá vai né tentando ter um equilíbrio aí tudo parte disso tudo parte do equilíbrio que a gente tá buscando não adianta a gente tá pensando em ter uma alimentação saudável e pensar o que que eu tenho que comer você tem que adaptar a sua alimentação fazer uma adaptação da alimentação agora aqui eu já encerrei quem tiver dúvidas né coloque aqui eu vou voltar aqui respondendo vendo se alguém colocou alguma dúvida tá gente é acho que eu parei aqui pode colocar dúvidas aí agora viu gente hoje eu falei que ia ser mais rápida porque a gente né fora de casa tal a gente fica meio vamos ver Ana Lúcia boa noite eu tô aprendendo muito que ótimo Ana Lúcia gente fica aqui coloca a sua dúvida aí e fica aqui pra que eu vou responder todo mundo até o final viu tem gente que às vezes pergunta aqui sai e às vezes vai no grupo e faz a mesma pergunta porque não ficou até o final pra ouvir Nayara eu já li a dela já li até aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver uma pergunta Luca nutre as dietas da moda como a dieta da sopa e da proteína são mesmo eficientes para perder peso e aí gente o que vocês acham agora depois que vocês assistiram eu gosto de perguntar não é porque eu sou arrogante não eu gosto de perguntar porque eu quero acompanhar se vocês estão realmente aprendendo vocês acham que isso é mesmo eficiente vocês que já tentaram me responde aqui vocês acham que isso resolve vou acompanhar aqui com vocês vocês acham que isso resolve que a dieta da sopa resolve isso não é eficiente gente quem tá acompanhando aí sabe não sabe que isso faz o que com a gente tarta ansiedade tarta depressão estresse a gente fica com fome dê um descontrole da alimentação esse tipo de dieta que não é eficiente não é inteligente por isso que vocês estão aqui pra que pra ter inteligência alimentar essa maratona é pra que pra que vocês tenham inteligência na alimentação porque eu não quero quem esteja aqui me acompanhando amanhã esteja lá não eu quero dieta não eu quero é um chá pra emagrecer esteja comprando chá pra emagrecer eu quero quem esteja aqui amanhã esteja equilibrando o prato colocando mais verdura se observando na hora que come sabendo se tá saciada se não tá na hora que tá estressada se perguntar será que realmente eu tenho que comer isso será que eu não posso sair um pouco pra caminhar me distrair um pouco e depois se eu voltar eu estiver com fome eu como será que não tem outras alternativas pra gente fazer nesses momentos de ansiedade não é mesmo? então vamos ver aqui as outras perguntas Tayane Tayane oie oi Tayane Marina de Jesus verdade 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 Tayane muito bem Mariana você é 10 obrigada 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 sempre deixa eu fechar isso aqui né Loisette boa noite Loisette boa noite Janiele Janiele tá aqui tem aqui comigo me fez descobrir uma Jane que eu jamais sabia que existia em mim serei eternamente grata você é um manjo das nossas vidas e nunca me cansarei de te agradecer que Jesus te abençoe eu de sempre amei Jane amei gente é o que eu falo eu não tô aqui pra ensinar vocês emagrecer eu tô aqui pra vocês ensinarem vocês a serem felizes a terem uma vida equilibrada porque o que vocês querem é ser feliz o que a gente busca na alimentação que a gente não tá encontrando é a felicidade essa sensação de bem estar e a gente pode promover isso através do equilíbrio e a partir disso o que vai acontecer a gente vai emagrecer não é que quem é gordinha é infeliz não não é isso que eu te dizer é um equilíbrio que a gente tem que ter porque às vezes a gente tá ansioso a gente tá indo lá descontar isso no alimento isso não está nos fazendo bem isso não está nos fazendo bem mas se você tem uma alimentação equilibrada se você tem o seu momento de saber se você tá saciada sabe o momento de você parar coloca ali alimentos nutrientes o seu corpo vai entrando em equilíbrio a sua mente vai entrando em equilíbrio se você não se sente culpada por você estar acima do peso você vai entrando em equilíbrio você vai tirando essa culpa esse peso que tem na sua mente e isso vai se desfazendo e o mais importante que a gente se sente bem em todas as formas nós podemos estar em todas as formas que nós tivermos não quer dizer que a pessoa gordinha ela é doente não tem pessoas que precisam emagrecer porque são de saúde sim e eu entendo e a gente precisa sim buscar a nossa saúde mas não quer dizer que o emagrecimento vai ser saudável assim que a gente fazer de forma errada não vai ser a gente tá forçando eu já tava conversando com uma pessoa que tava me falando que até o Richie me ajuda bastante aqui nessas questões aqui de tráfico de tudo isso de tudo essa questão do marketing que ele tem me ajudado eu tava conversando com ele que ele tem um primo que fez bariátrica já vai pra segunda vez por quê gente? porque a nossa mente tem que trabalhar nisso a gente vai fazer até uma bariátrica que é redução de estômago não vai resolver se a gente não trata a nossa mente e por isso que eu acho que o meu trabalho ele tem muito valor e eu não paro ele por nada eu vou continuar porque tem muitas pessoas precisando disso aqui hoje a live pode não ter muita gente mas um dia eu quero que esteja aqui 10 milhões de pessoas me ouvindo e entendendo que é a nossa mente que precisa de mudar que é a nossa mente que precisa estar em equilíbrio que às vezes a gente busca em uma cirurgia e nem isso resolve se nossa mente realmente não está em equilíbrio Michele boa noite você está me ajudando muito pois eu assisto todos os dias que ótimo Michele fico muito feliz mesmo Elisene olha aí como é que ficou o seu negócio virtual eu não sei por que que às vezes sai isso não sei mesmo Michele obrigado obrigada Michele também olha de novo Elisete por que será que sai isso assim? é um dos ingleses será que tem alguém que não fala português e aí sai assim Loisete sempre após eu comer dá muito sono Loisete o que que acontece? você pode estar consumindo muito carboidrato dá muito sono é normal a gente sentir sono por que? na hora que você come principalmente as refeições maiores o almoço que é uma refeição de maior posse o jantar nem tanto o jantar a gente tem que fazer uma refeição mais leve vou estar falando sobre isso amanhã mas no almoço a gente faz uma refeição de maior posse você enche demais provavelmente você está comendo passando do seu nível de saciedade pode ser isso e pode ser o que também? quando a gente come o nosso cérebro ele quer baixar o consumo de energia pra quê? pra que o nosso estômago o nosso intestino faça a digestão com mais facilidade a energia do nosso corpo vai toda pra cá pra nossa barriga e por isso que a gente sente esse soninho assim pode ser a quantidade de carboidrato também o excesso de glicose na corrente sanguínea já te dá mais esse sono mas aí tem todos esses fatores pra você observar né que pode ser natural porque até eu mesmo depois do almoço já dá aquela lezeria mas não é aquele sono pesado tem até estudos que comprovam que faz bem a gente tirar esse soninho essa sonequinha de 10 minutos que ajuda o nosso corpo fazer a digestão olha só que interessante né às vezes a gente acha que está nos fazendo mal mas esse soninho de 10 minutos não é aquele sonão pesado mas esse soninho de 10 minutos mais levezinho que a gente tira uma sonequinha ali depois do almoço ajuda na digestão porque toda a energia do nosso corpo do nosso cérebro vai toda aqui pro intestino e ajuda a fazer essa digestão aí tá bom acho que aí te ajudou bastante a você entender essa questão aí de sentir sono e aí é importante estar observando né tentar equilibrar carboidrato no prato e observar porque às vezes é natural mesmo a gente sentir sono agora muito sono já não sei vai da sua medida né cada pessoa tem a sua medida aí de muito sono né Maria do Livramento boa noite Maria você é um amor minha linda tá sempre aqui todas as lives Sibeli eu também estou aprendendo muito que ótimo Sibeli fico muito muito feliz mesmo que você está aprendendo Maria do Livramento eu tava sem internet eu também tava eu aqui dentro do carro pegando internet aqui Franciele debo água ajuda a equilibrar fome olha Franciele é depende tá se você tá sentindo fome observe o porquê da sua fome é tudo que eu falei aqui na live porque às vezes a gente tá sentindo fome outra coisa outra coisa que a Sibeli falou aqui a Franciele falou aqui eu lembrei agora gente o nosso centro de sede com o nosso centro de fome são dois fiozinhos vamos colocar assim e isso tá muito próximo e aí quando você tá com fome ou com sede às vezes você não consegue identificar qual é dos dois e aí você tá com sede e acha que você tá com fome aí você come só que pode ser falta de água você está com sede não com fome você não está sabendo se observar mas quando você vai aprendendo fazer toda essa observação aqui e alguns exercícios que até eu ensino lá no curso do ABC Diário que é o exercício com a água pra gente se percebendo a nossa quantidade observando a nossa quantidade como que é a sensação do nosso estômago cheio como que é a sensação do nosso estômago vazio fazer esse gráfico da nossa fome a gente vai passando até mais essa conexão com o nosso corpo e a gente vai entender não, peraí eu não tô com fome eu tô com seio aí você vai lá e bebe água mas beber água como estratégia pra matar a fome não tá se você tá com fome realmente o ideal é que você busque um alimento mais nutritivo que vá te nutrir não aquele alimento mais gorduroso mas um alimento mais nutritivo e aí coma tem gente que não gosta né ah não vou comer vou comer uma bolachinha não a bolachinha pode fazer mais mal porque ela não tem um equilíbrio ela não vai te dar uma sensação de saciedade e aí seria melhor até se você comesse uma tapioca mesmo dependendo do horário tipo o horário do lanche ou até o horário da janta fazer ali uma tapioca com cenoura com verdurinha dentro com uma proteína seria até melhor estratégia agora se você tá bebendo água pra matar fome não agora se você não tá sabendo se você tá com fome ou com sede e você bebe água e é devido você saber não eu acabei de comer eu tô com sede né não tô com fome aí sim porque você tá aprendendo a se perceber entenderam que tem essa questão de diferença e a gente não às vezes a gente não percebe por a gente não ter essa conexão mesmo com o corpo da gente a gente só vai aprender isso a partir do momento que a gente vai se percebendo Nayara após o almoço gosto de tirar uma soneca acabei de falar isso né ainda bem que vocês estão aqui na live e aí vocês já estão me acompanhando porque lá no grupo às vezes uma pessoa pergunta aí eu respondo aí outra pergunta de novo aí eu respondo e aí às vezes eu falo não ouve o áudio anterior porque às vezes saem as minhas perguntas e não faz mal não tem pergunta errada né não tem certo e errado cada um tem sua dúvida mas eu acabei de responder às vezes a soneca ela pode ajudar muito na digestão e aí você é essa questão de de fornecer energia pro nosso intestino ali pra nossa digestão vai ajudar bastante tirar uma sonequinha tem estudos que comprovam que isso ajuda na digestão Maria do Livramento não tem muita gente por causa da internet a minha chegou agora a minha também caiu ali em casa né deve ser algum que a minha da região mesmo Loisete adorei aí a resposta da fome de tirar a soneca que ótimo Loisete que você adorou alguém mais tem alguma dúvida gente já vou encerrando aqui hoje foi muito bom pedi que vocês aprenderam mais quem está aqui realmente aprendeu já vai deixando aí um joinha aí pra mim que aprendeu Margareth Mariana estou tentando me controlar mas só fico pensando em comida por quê? vou colocar aqui na telinha que eu vou responder pra vocês verem quem tem essa pergunta aqui estou tentando me controlar mas só fico pensando em comida por quê? Margareth primeiro por que que você não pode pensar em comida? qual o motivo que você pensa aí que te trava que você fica não, eu não posso pensar em comida provavelmente você deve estar passando fome tá passando aí ficando sem comer não está suprindo o seu corpo que é o que eu falei nas lives anteriores que se você estarta o método ansiedade que é através da fome de ficar sem comer de passar fome você estarta ansiedade e aí você fica o tempo todo pensando em comida pensando em comida pensando em comida porque a comida é o seu método de sobrevivência se você está ficando com fome deixando a desejar o seu corpo vai querer pensar em comida porque ele precisa se nutrir e aí você tem que observar será que você passa muitas horas sem comer negligenciando a fome do seu organismo será que a sua alimentação é bem nutritiva porque às vezes a nossa mente está querendo nos dar um sinal de que não está algo bem você não está se nutrindo muito bem e aí cabe você a se observar se você tem várias várias coisas aí é tudo um estudo mesmo que precisa ser feito você se sente culpada por você ser gorda por você comer demais você não conseguir emagrecer isso pode ser fator para fazer você comer demais porque você pode estar tratando ansiedade você passa muitas horas sem comer pode sim fazer você comer demais porque se você passa sem comer o seu corpo está com fome necessitando de nutrientes se você não está dando ele vai fazer o tempo todo como se ele estivesse pedindo uma maquininha ali te pedindo para comer te pedindo para comer aí é importante a gente se observar não é fugir a gente não tem que fugir do problema a gente ah não vou comer vou esquecer a gente não esquece não tem como comida é a sobrevivência e observar o que a gente está fazendo que não está sendo aí encaixado nisso e todo esse equilíbrio do nosso corpo no equilíbrio da nossa mente que a gente está se condenando se a gente está se culpando se sentindo culpada e isso pode estar refletindo nos nossos pensamentos o que eu penso o tempo todo em comida a resposta está tudo dentro de você eu gosto de fazer pergunta para vocês porque assim eu tenho vocês me mostram o caminho porque cada pessoa é individual cada pessoa tem um problema individual tem pessoas que querem emagrecer tem pessoas que querem engordar e tem pessoas que querem engordar e não estão conseguindo comer gente não é porque ela precisa de engordar não eu conversei um tempo desse atrás com alguém que queria porque queria engordar e ela não conseguia comer mas por quê? porque alguém falou para ela que ela era magrela porque alguém chamou ela de magrela e ela queria porque queria comer mas não conseguia comer não sentia fome e aí o fato da gente às vezes sentir fome pensar em comida em toda hora pode estar ligado a fatores externos o que que são fatores externos a outras coisas externas a nós que de alguma forma está nos ferindo algum problema que está deixando a nossa mente preocupada e que está te colocando em risco lembra da live anterior onde eu falei situações de risco faz a gente buscar comida situações de risco faz a gente buscar proteção acumular gordura porque gordura é uma segurança para o nosso corpo então o fato da gente ficar pensando em comida pode ser vários fatores não existe um apenas por isso que eu pergunto porque eu vou sondando às vezes eu pergunto as pessoas e as pessoas acham que eu estou desafiando elas não estou desafiando eu estou te fazendo pensar né por que que você quer emagrecer isso tem que ser o fator número um a pergunta número um que a gente tem que ter na nossa mente por que que a gente quer se você está buscando isso por fatores externos você não vai conseguir é que nem a menina que queria porque queria emagrecer engordar e não estava conseguindo comer porque era um fator externo a ela aquilo estava ferindo ela estava machucando ela e ela não conseguia fazer aquilo era como se fosse um algo que fizesse mal para ela o estilo de vida dela e aí isso pode ser vários fatores você tem que ir se percebendo se descobrindo quais são esses fatores aí que realmente está fazendo isso eu falei de alguns aqui mas pode ter outro pode você vai saber você conhece o caminho acho que eu mostrando aqui para vocês olha certos tipos de coisas assim 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 pode estar aí ajudando vocês a comerem mais a estar causando isso o fator de alguém ter falado algo ter feito vocês se sentirem mal é a forma como o nosso cérebro entende aquilo como estressante como ansioso que vai fazer essa questão da nossa alimentação por isso que a gente tem que se observando Franciele Franciele obrigada linda fica com Deus tchau meu bem já vou desligar aqui também uma live incrível obrigada Núte você arrasou obrigada gente Margarete qualquer coisa se você ainda ficar com dúvida me chama lá no PV que a gente conversa beijo gente tchau até amanhã de novo amanhã tem de novo amanhã tem mais assunto sobre alimentação saudável vou conversar com vocês lá no grupo tchau beijo